Deus me conhece bem Ainda me restam Deus me conhece bem Ele contou todos os passos Que eu já dei Também conhece cada pensamento meu E não adianta nem tentar Me esconder Ele conhece bem a minha reestrutura E só me prova até onde eu suportar Se no deserto a caminhada é muito dura Me põe nos braços Me ajuda a atravessar Eu te conheço bem E sei bem qual é a sua intenção Tenho controle das batidas do teu coração E sei quantos dias ainda lhe restam Eu te conheço bem E já contei todos os passos Que já deu Eu também conheço cada pensamento teu E não adianta nem tentar Se esconder Ah, eu conheço bem a sua reestrutura E só lhe provo até onde suportar Se no deserto a caminhada é muito dura Te ponho em meus braços Te ajudo a atravessar Ele conheço bem a minha reestrutura Ele conhece bem a minha reestrutura E só me prova até onde eu suportar Se no deserto a caminhada é muito dura Me põe nos braços Me põe nos braços Me ajuda a atravessar Te ponho em meus braços Te ajudo Atravessar Deus me conhece bem